Eu fico perguntando, mas é aonde eu posso chegar? Os desafios que no caminho eu irei encontrar Pra enfrentar a vida, nunca pensei que fosse assim Mas não importa, não há barreiras, vou até o fim Um plano misterioso Até o sol que for, eu vou procurar Se o estende é o meu estilo, não importa o lugar Coragem que eu terei, nada pode me sentir Eu vou, sem medo de nada E eu enfrentarei, me derrotarei Todo aquele que for mal, não me sentarei Coragem que eu terei, nada pode me sentir Eu vou, sem medo de nada E eu enfrentarei E eu enfrentarei E eu enfrentarei